A gente tá com uma maquiadora maravilhosa participando do programa de hoje. Meu Deus, que menina gata. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui no programa, tá certo? Aprendendo também aí com ela as inspirações de maquiagem temática pra festa de Halloween. É tão aguardada a festa de Halloween, né? Verdade. O povo aguarda o ano inteiro, já fica na expectativa, já reservando a maquiagem. Agora, Pauliana, dá dicas aí. Você vai fazer aqui ao vivo pra gente, né? E a gente vai levando o programa e vocês vão acompanhando. A pele da nossa modelo já tá pronta. Ela tá semi-preparada, só com base. E aí daí a gente vai dar segmento. Daí a gente vai dando segmento. Mas a gente já tem outra inspiração que você já trouxe, né? Pronta. E aí eu queria que você explicasse como é que você fez essa maquiagem dela. A ideia é a gente utilizar materiais que você tem em casa. Não precisa trazer toda aquela expectativa de produtos caríssimos, não. O que você tem em casa, você consegue realizar sua maquiagem de Halloween. Aqui eu trouxe uma inspiração mais vampiresca, certo? E eu utilizei delineador, sombra normal, sombra preta. E um corretivo nos lábios dela pra dar aquele efeito, assim, um pouquinho mais sem vida, sabe? Justamente por conta dessa ideia mais vampiresca. A gente sabe que ele, nas histórias de vampiros, né? Eles não têm a vida especificamente, né? Então, a ideia da maquiagem é exatamente essa, tá certo? Ai, ficou maravilhosa, linda. Uma ótima inspiração aí pra gente dessa maquiagem. Agora ao vivo, você já vai começar a fazer outra também, né? Então, bora lá. O que você pensou pra essa nossa próxima modelo? A gente sabe que essas maquiagens, elas têm muita inspiração nos filmes. Então, eu vou trazer um personagem bastante conhecido pra gente arrasar aqui e as pessoas utilizarem o que tem em casa. Hum, então bora lá, minha gente. Eu vou começar com o batom, um batom vermelho, pra gente arrasar aqui e dar uma vida nos lábios dela. Uhum. E a partir desses lábios, vocês vão entender qual é esse personagem, tá? Ok, olha, gente, o Dia das Bruxas está se aproximando, muitas festas de Halloween chegando. E você aqui no nosso programa que tá assistindo agora, tá sem inspirações pra aquela make babadeira e temática. Olha, a Poliana, ela faz maquiagem artística, né? E a gente já aproveita, inclusive, pra convidar vocês pra seguirem aí ela no Instagram, né? É, Poliana Estela. Ela é apaixonada por maquiagem artística, né, Poliana? Sim, há muito tempo, assim, eu vinha buscando essa especialidade no meio da maquiagem. Já trabalho como maquiadora há 10 anos. E me especializei também na maquiagem artística por fazer parte, desde criança, do teatro, da parte da dança. Da parte cultural, né? Então, exatamente. Então, eu busquei essa especialidade justamente pra agregar no meu trabalho. Que maravilha, gente. Olha, começa logo pelo batom vermelho, né? Exatamente. Já com a pele sendo preparada, já com a base. E ela vai fazendo a maquiagem e aí a gente vai seguindo aqui ao nosso programa. A gente vai pra um pequeno intervalo comercial, mas olha, não sai daí não que a gente volta. Já, já o intervalo comercial é com o consórcio G4R, o consórcio da sua família. Olha, oportunidade realmente de você já estar fazendo o seu consórcio, viu? Eu tô sempre falando pra vocês, olha, fazer consórcio é investimento. Então, você que quer ter o seu carro, quer ter a sua moto, quer se programar, quer uma equipe que vai te ajudar, inclusive a fazer esse programa. A Ana, que é maquiadora que tá aqui hoje, trabalha com teatro, artista, né, Pauliana? É maquiadora há 10 anos, mas ela teve essa vontade de se especializar em maquiagem artística. Eu acho que deve ter sido a mesma coisa que a Isabel. Começou como hobby, né? Exatamente. Começou como hobby, e aí depois você vai se aperfeiçoando, você vai gostando, você vai ganhando dinheiro com aquilo que você gosta. E é sobre isso, né? Bora ver. Ela arrasa, ela dá o nome dela mesmo, hein? Agora, bora lá, gente. Olha que maquiagem linda, essa inspiração, hein? Obrigada. Descobriram o personagem? Já descobriram. A gente tem aí o Pennywise, que é um palhaço, né, de filme super famoso. E com apenas um batom e uma sombra vermelha e um delineador, consegui fazer a reprodução desse personagem. Geralmente é uma das mais pedidas, não somente por mulheres, mas pelos rapazes também. E já fica aí a dica, a gente sabe que tem várias festividades, baladas, que fazem até mesmo competições de fantasia. Então, Pennywise aí já é uma dica babadeira pra vocês arrasarem no Halloween. E aí, se vocês querem arrasar nesse Halloween, né, na festa que você vai, você já faz o seguinte, já segue a Pauliana aí no Instagram dela, pra ela fazer a sua maquiagem também, viu? Olha, botar as duas aqui, uma do lado da outra. Que lindas meninas que vocês estão, ó. Ai, que perfeita. Amei, viu? Perfeita, viu? Amei, Brígida. Tudo. Muito obrigada. A Brígida já vai fazer a maquiagem artística com a Pauliana também, pra ir pra uma festa. Eu acho que a gente tem que ir pra alguma festa de Halloween. Não é, não é? Vamos fazer uma festa, Brígida? Eu digo, qualquer coisa a gente faz uma festa, a gente cria uma festa, porque uma festa a gente consegue fazer junto. Ó, pra você fazer uma festa, você basta você agitar mais uma pessoa. Já vira uma festa. Não é, não? A comida você faz, Jonathan?